Bom, o nosso depoimento a respeito da FECOSUL, precisamos dizer que nos últimos anos a FECOSUL, além de trazer muitos sindicatos que tinham se afastado dessa entidade, hoje estão voltando devido ao bom trabalho desempenhado pela atual direção. Nós nos sentimos até orgulhosos de pertencer a essa entidade, sempre pertencendo, porque hoje, além de ela ser reconhecida, está prestando um excelente trabalho para toda a categoria comerciária. Inclusive, a nossa própria campanha salarial do ano passado teve uma repercussão a nível de Estado. Isso é muito bom para nós que somos comerciais e pertencente a esta federação.